Muito obrigada, Sr. Presidente, vou tentar, mas dizer o seguinte, de forma muito telegráfica. A nossa estratégia está definida, está clara. Nós temos quatro objetivos ao nível do Governo e estão plasmados e já hoje aqui a enunciei de forma clara e concreta. Nós queremos um justo equilíbrio para a agricultura, onde vamos ser capazes de estimular a competitividade com a viabilidade. E este orçamento é isto mesmo. Lembro que temos 750 milhões de euros no primeiro pilar da PAC e temos no segundo pilar 510 milhões de euros, ou seja, estamos a falar de 1.200 milhões de euros ao serviço da agricultura para este ano. Em relação ao nosso posicionamento sobre a PAC, nós somos a próxima PAC, aquilo que estamos a preparar, dizer o seguinte, estamos perfeitamente alinhados com o Green Deal, estamos perfeitamente alinhados com aquilo que se conhece da estratégia Farm to Fork, que como o Sr. sabe vai ser apresentado só durante este semestre. Estamos perfeitamente alinhados com aquilo que está a ser feito no âmbito da digitalização a nível mundial, que ainda este fim de semana, num Fórum Mundial da Agricultura, foi aprovado a criação de um grupo para trabalhar sobre as matérias da digitalização na agricultura. Mas dizer que em relação à próxima PAC, nós não temos dúvida. Nós queremos e estamos a trabalhar pela manutenção do orçamento da PAC, nós estamos a trabalhar para que a convergência externa dos pagamentos diretos possa atingir no final do próximo QFP 90% do valor médio unitário da UE. Fazemos uma oposição clara à redução daquilo que se antevê para o desenvolvimento rural. A última proposta da Finlândia já nos vem dar razão e já faz uma distribuição diferente. Defendemos o envelope financeiro do POSEI, defendemos o setor vitivinícola e outras intervenções setoriais, o equilíbrio da contrapartida nacional e eventuais reforços da PAC, que se devam concentrar sempre no desenvolvimento rural. E portanto, aquilo que diz respeito à estratégia do Governo está dita, está escrita e hoje aqui já foi submejamente explicitada. Muito obrigada.